E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo joia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo no canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo aqui dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, estamos aí começando mais um vídeo, graças a Deus, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e nos anteriores aí. Lembrando que o seu comentário é muito importante para o canal estar crescendo e a gente está fazendo novos vídeos aí para vocês. Então pessoal, estamos aí finalizando mais um serviço, quase 100% concluído. Estamos instalando aí no minibug banheirinha, um carburador de bis. Falta ainda colocar o filtro de ar, pois eu vou levantar o filtro de ar dele para cima, por causa que onde o cliente usa tem muita poeira. E aí eu vou fazer o filtro dele mais alto aqui para não ficar pegando poeira aí e puxando para dentro o motor. No carburadorzinho original, estava dando muito problema de acúmulo de pó aí. Vou mostrar para vocês o carburador e na sequência a gente faz ele funcionar aí para a gente ver como é que está ficando. Então pessoal, o que acontece? Ali já está o carburador de bis no local, certo? O que agora a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um coletor de admissão para estar suspendendo aí o filtro de ar para ele puxar um ar mais limpo. Quanto mais em cima a gente coloca o filtro de ar, mais ar puro ele acaba puxando aí. Ele ainda não está 100% de partida, tenho que acertar ainda a giclagem, porém ele já está pegando relativamente bem. Mas ainda não está no padrão oficina GTI e não está 100% aí como aparece no próprio adesivo aí do carrinho. Então eu vou ligar para vocês verem como é que ele está funcionando aí. No caso pessoal, a gente vai puxar o afogador e agora eu vou puxar o sistema de partida dele para a gente dar partida. Observe quantas vezes eu vou estar puxando a quardinha para ligar o motor friozinho aí. Já está funcionando, porém... Porém ele não está tão bom de lenta aí. Se nós observarmos, até pelo próprio para-choque que está quebrado, eu ainda não soldei, não está soldando na sequência. A gente pode ver que ele está ruim de lenta e não está com a lenta redondinha como a gente gosta aí. Mas já está funcionando. Agora eu vou deixar ele dar uma aquecidinha. Vou desligar ele. E vamos dar partida de novo para nós ver. Está pegando até relativamente bem como eu mencionei antes aí. Agora vamos dar uma voltinha para nós ver aí o carrinho andando. Vamos pessoal, vamos ao rolê então. Vamos engatar ele aqui e... Observe que ele está dando uma embrulhadinha, ó. Olha, ele está dando falta, pessoal. Mexi na regulagem dele, pessoal, ó. Melhorou um pouquinho, ó. Agora já está saindo, porém... Agora já está saindo, porém... Ainda está com pouca força ainda. Pouca força às vezes pode ser duas coisas. Pode ser falta de combustível, como também pode ser excesso de combustível. Agora já está saindo, ó. 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 Agora já tá partindo bem melhor Vamos parar aqui pra não ver O haremos Ainda tem que dar mais o combustível Não sei se pra vocês Aparece O barulho do motor Mas ele tá com barulho oco O dois tempos ele não tem barulho oco O dois tempos ele tem um barulho Grosso Que acaba afinando E observe a lenta dele agora Vou dar aqui pra vocês O que eu tenho que ouvir Eu tenho que estar Beliscando ele lá no pé Se eu tirar o pé ele vai apagar Quer ver Aqui tá segurando lenta Tirei o pé Desligou Então tá aí mais uma vez Mini bug com cabrador de bis Quase pronto Mas ainda tem que ajeitar Uns detalhes aí Pra poder deixar ele 100% Vou ter que abrir esse cabrador de novo E provavelmente Aumentar o gicle Ou diminuir o gicle aí Quanto mais grosso o gicle Mais combustível vai Mas em muitas vezes aí Acaba dando falta Dando excesso de combustível E também o carrinho ficando sem força Pois ele não consegue Queimar o combustível E em outros casos Ele fica sem combustível Fica dando falta de combustível E aí precisa aumentar O gicle aí Pra isso a gente tem que desmontar de novo Fazer uma avaliação Pra poder Deixar ele 100% Qualificado aí O mini bug Como eu sempre digo Eu não gosto de estar alterando Os cabradores Pois É difícil de acertar Um cabrador e deixar 100% Quando Se substitui Os modelos Quando se bota o original É muito mais fácil De se acertar E deixar ele 100% Cada vez que se altera A caburação Se altera Muita coisa aí Às vezes Funciona no vídeo Que nem vocês estão vendo Poderia dizer Que está até 100% Se eu fizesse Outro vídeo Mostrando ele saindo melhor Mas Pra mim Não funciona assim Pra mim A gente faz o vídeo E mostra a realidade Assim como eu mostro Para o cliente E só recapitulando Substituindo o cabrador Para melhorar A questão De poeira Se não fosse A questão De poeira A gente ia manter O original Que funciona 100% E não dá Incomodação E também Não dá Dor de cabeça Então esse foi Mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Pra nós Comente aí Nesse vídeo Comente nos anteriores Para que o canal Cresça E a gente possa estar Fazendo novos vídeos De acordo com O que vocês Estão precisando No momento Certo? Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E Fui Fui